A man said, why you think you're here? I said, I got no for you here Said, I'm gonna, I'm gonna lose my baby Wow! Olha, eu daqui arrisco dizer que a Amy Winehouse foi melhor, hein? Mas é só o meu palpite, eu não sou o jurado dessa jossa Dessa geringonça veronística Quem vai começar o nosso votando é o Leonardo Madeira O nosso VJ, que é um cara que conhece muito de música É um cara que tem uma banda, que já abriu pro Rolling Stones Excursionou no mundo inteiro Léo Madeira, quem você acha que saiu menos pior? A Amy Winehouse ou o Oasis? O Oasis, eu acho que no final das contas conseguiu fazer um pouco melhor Parece que o som da Amy Winehouse tava, o pitch tava um pouquinho desacelerado Então eu vou dar um pontinho pro Oasis Eles fizeram o churrasco Um ponto pro Oasis Kika Martinez, quem você acha que foi melhor e vai levar os 11.09 points? Eu acho o seguinte Vamos dar uma chance, né? Aquecendo, começando Vamos dar uma melhorada aí Mas eu vou votar em quem eu achei mais estilosa Que é a Amy, que tá maquiada Que tá maravilhosa Um voto pra Amy Winehouse Ele tá mordido até agora Tá mordido, João Brasileiro Estão me chamando de Cazuza Eu não quero ser chamado de Cazuza Por causa desse grito desgraçado que eu tô sendo obrigado a ouvir Eu vou dar meus pontos Foi ponto Pra Amy Adega Abrindo o nosso placar de hoje O que eu posso repetir com você É o que nós conhecemos E esse grito eu tive É o primeiro tempo Foi tudo bem Quando você era na hora Estou esperando Você no hotel Eu sabia que eu não tinha metade Mas por todos os momentos Eu não sabia que eu tinha tão atento É minha responsabilidade Você não sabe O que eu tinha que ter me Mas eu não tinha capacidade Ele se despeitou Ele se despeitou O sol vai se despeitou Ele se toma o dia Mas eu estou grátis E ele se despeitou E ele se despeitou E ele se despeitou Minha teia Minha teia Minha teia Minha teia Que beleza O nosso placar agora está inaugurado Olha A plateia do Wazes vai ter que gritar Porque os caras começaram perdendo Tem alguém aí pra gritar ou não? Tem torcida da Amy Winehouse Agora sim Eu estou me sentindo tipo no passo a repasso Abre Quando estoura a buzina é Fui Quem vai começar a Amy Winehouse Presta atenção nessa pergunta Apesar de eu ter virado essa porra louquinha Que eu sou hoje Eu cresci numa família Muito religiosa Eu quero saber qual que é a religião Dos Winehouse A será No, no, no Amy Adega Alternativa A Judaísmo B Islamismo C Catolicismo Ou D Espiritismo Nós somos judeus Judaísmo Judaísmo é a religião vigente da casa das adegas É isso mesmo? Você tem certeza? Aham Não quer trocar? Não De repente ela está numa fase mais espiritual Não Judaísmo Judaísmo É isso mesmo A resposta está aí É isso mesmo Ele não esqueceu O que é isso? So far removed from all that we went through And I, with a troubled trap My odds are stacked, I go back to black Oasis Grand Preste atenção nessa pergunta Na música Supersonic, Oasis faz uma homenagem a uma das músicas mais famosas dos Beatles Que som é esse? Oasis Grand Qual a alternativa? A, Yesterday B, Help C, Let It Be Ou D, Submarino da coloração amarela D, Yellow Submarine D, Yellow Submarine É The Yellow Submarine ou a alternativa D, D, Yellow Submarine? Yellow Submarine Essa é uma opinião resistente de jeans da cabeça aos pés A resposta está... Exata Exata Senhoras e senhores, o pau está comendo Programação de verão da sua MTV Hoje temos Amy Winehouse contra Oasis Amy Winehouse está liderando, mas isso é só o começo Não sai daí porque a gente vai oferecer tudo o que você quer ver Corpos nus, anões correndo pelados, animais de grande porte, fogo, flamas, tudo o que você mais quer Aqui no Verão da MTV Com a vida